Gente, eu não tenho nem palavras para dizer assim, eu sou fã fisioforma, né? Eu estou constantemente dentro das clínicas, tudo quanto é novidade eu quero sim fazer para melhorar, enfim. O atendimento é excelente, o pessoal de Ribeirão Preto é um amor, o pessoal de São Carlos então, maravilhosos. Então assim, é uma clínica com potencial extremamente grande, eu acho que para mim, que já fui em várias clínicas, é a melhor, não mudaria por nada. Sou cliente fisioforma até o fim.